Voltamos e já voltamos para te contar que um ativista e opositor do governo russo foi condenado a mais de dois anos de prisão por ter protestado contra a guerra na Ucrânia. Oleg Orlov é considerado um dissidente veterano de Moscou e faz parte de um grupo que conquistou o Nobel da Paz em 2022. Américo Martins, nos contem, por favor, o que acontece, em um caso, inclusive, há menos de duas semanas após a morte de Alexei Navalny. Pois é, Elisa, o governo russo mostrando cada vez mais que não tem o menor interesse em permitir qualquer tipo de opinião crítica às políticas do presidente Putin, em especial com relação à guerra na Ucrânia, o governo que já era autoritário, ficando cada vez mais autoritário às vésperas da eleição presidencial na Rússia, que deve basicamente confirmar mais uma vitória em eleições que não serão livres, mais uma vitória do presidente Vladimir Putin. O que aconteceu? Oleg Orlov é co-presidente de um grupo chamado Memorial, que é um grupo que se dedica a combater os abusos de direitos humanos na Rússia e também a resgatar a história desses abusos ao longo das últimas décadas, inclusive dentro da União Soviética e depois na Rússia, agora com Putin. Eles ganharam o prêmio Nobel da Paz em 2022 e Oleg Orlov é um ativista muito conhecido nessa questão dos direitos humanos. Ele escreveu artigos chamando a guerra na Ucrânia pelo nome guerra. Isso não pode ser utilizado na Rússia, onde o presidente Putin se refere a esse conflito como uma operação especial. Ele obviamente criticou a guerra, o Orlov, ele disse que não era no melhor interesse da Rússia e acabou sendo processado porque o governo Putin aprovou uma série de leis muito fortes, muito draconianas, para suprimir qualquer tipo de dissidência. No primeiro julgamento, o Orlov foi multado e pôde continuar em liberdade. Aí o governo russo reclamou, a Corte Superior resolveu ordenar um novo julgamento, desqualificou aquele primeiro julgamento, ordenou um segundo julgamento e hoje saiu essa sentença. O Oleg Orlov vai ficar preso por dois anos e meio simplesmente por um crime de opinião, simplesmente por chamar a guerra de guerra e criticar as ações do governo russo. Como eu disse, mais uma apertada no torniquete do autoritarismo do presidente Putin e do governo russo. Elisa.